Alex, minha Smart TV não conecta na internet, não conecta no Wi-Fi. Como conectar a minha Smart TV no Wi-Fi? Seja bem-vindo ao nosso canal Alex Toriais. Vou mostrar para você aqui como resolver esse problema aqui da sua Smart TV LG não conectar no Wi-Fi. Já vi outros vídeos aqui sobre esse assunto, mas eu vou fazer novamente, porque tem muita gente com dúvida, muita gente com problema aqui, problema novo. Então vou estar mostrando aqui nesse vídeo. Lembrando que na descrição desse vídeo tem outros vídeos relacionados aqui para você da Smart TV LG WebOS, tá certo? Então, na descrição para você. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, então aqui, se a sua televisão está com problema no Wi-Fi, vou mostrar para você algumas soluções para você, tá? Deixe nos comentários para mim qual que ajudou mais para você, ok? E também vou deixar outros vídeos aqui na descrição sobre essa Smart TV também para você, para estar ajudando você, ok? Então o primeiro passo que você vai fazer é o quê? Remover o cabo de energia dessa televisão. Então faz primeiro o quê? Ó, desliga a televisão. Desligou? Agora vamos lá remover o cabo dela. Ó, então é esse cabo aqui, ó, de energia. Então é só remover ele aqui, ó. Ó, é só puxar ele que ele solta, tá bom? Espera uns 10 segundos aí, 5 a 10 segundos aí, e você conecta novamente, tá bom? Em alguns casos, isso aqui, por incrível que pareça, por mais simples que pareça, funciona, tá? Diz que funciona muito bem, em muitos casos. Depois de 10 segundos, conecta novamente, ó, ele. Volta a TV para o lugar. Ó, voltou a TV para o lugar. É o seguinte. E agora você testa, tá? Se funcionou, beleza. Então está resolvido o seu problema. Agora, se não funcionou, você faz o quê? Atualiza o sistema da televisão. Então vamos lá, ó. Aqui no meu controle, ó, está bem apagado aqui, né? Lembrando que eu vou deixar para você também, é um link desse controle, se você quiser comprar um controle novo, tá na descrição do vídeo para você, tá? Aqui em cima, aqui, ó, desses 4 botões aqui em cima, vai apertar o segundo, ó. Aqui, ó, aperta ele. Vai aparecer aqui as opções para você ali, ó. Agora com a seta para baixo do controle, vai navegando até nos 3 pontos lá embaixo, ó. Ótima opção, ó. Todas as configurações. Dá um OK. E aqui você vai apertar a seta para baixo, ó. Aperta para baixo, vai lá em geral. Dá um OK em geral. Agora você aperta a seta para o lado, tá? E muda a seta para baixo, ó. Pode mudar a seta para baixo, vai procurar sobre essa TV, alguma coisa assim. Ó, sobre essa TV. Dá um OK e pronto. Aqui você pode verificar se tem atualização e pode fazer a atualização, ó, tá? Você pode deixar aqui, ó, verificar por atualização, dá um OK. Ou deixa aqui, ó, marcado essa opção, ó. Permitir atualização automática, tá? Ele sempre vai procurar atualizar o sistema de TV. Mas se você quiser verificar, só dar um clico em verificar. Ele vai fazer a verificação, ver se tem algum sistema, algum sistema, alguma atualização para o sistema aí da TV. Tá certo? Agora, se mesmo assim, não funcionou, você vai fazer o seguinte, ó. Nessa mesma tela aqui, aperta para o lado, voltou aqui na coluna da esquerda, ó. E você vem aqui em rede. E aqui em rede, você vai procurar ver se tem alguma opção de resetar a rede. Essa TV minha não tem essa opção. Mas muitas TVs tem, tá? Da Samsung eu já vi, tá? Outras marcas de TV, né? Samsung tem. Até mesmo da LG eu acho que tem também. Em rede, procura resetar a rede. Se você vai resetar a rede, é só resetar a rede, né? E teste para ver se vai funcionar. Agora, se depois de tudo isso não funcionou nada para você, nada. O que você vai fazer? Você vai formatar a sua TV. Então, lembrando que todos esses aplicativos aqui, ó. Tá vendo? Todos esses aplicativos aqui, ó. Tirando aqueles que não veio com a TV. Ó, então, ó. Para mim aqui, ó. A Netflix veio com a TV. Para mim, vídeo veio, ó. A Disney não veio. A Globoplay não veio. Tá? Então, todos que não veem, vai ser removido da TV. Mas depois é só você instalar. Inclusive, aqui no canal tem vídeo ensinando como baixar o aplicativo aqui dessa TV. Tá? Então, tem tudo sobre essa TV aqui no canal. Então, você falou o seguinte, ó. Lembrando, ó. Ó, aqui em cima aqui, ó. No controle, ó. Vamos voltar lá, ó. Aperta aqui. Vai lá nos três pontinhos lá embaixo, ó. Todas as configurações. Dá um OK. E aqui você vai. Vamos lá formatar ela. Vai lá em geral, ó. Geral. Dá um OK. Põe para o lado. Agora vamos rolar para baixo aqui, ó. Pode rolar para baixo. Pode rolar. E aqui, ó. Redefinir para as configurações iniciais. Ó. Redefinir para as configurações iniciais. Então, dá um OK aqui nessa opção. E aqui, ó. A redefinição excluirá todas as configurações de conta e aplicativos. Instalado. Essa ação não pode... É isso mesmo. Tá? O que eu falei para você. Então, a Netflix não vai ser removido o aplicativo. Mas vai ter que fazer o login depois. A Amazon você vai ter que fazer o login. É tudo que você fez login já na sua TV. Você vai ter que fazer o login novamente. Aqueles canais sintonizados. Você vai ter que sintonizar novamente. Tá bom? Aqui no canal tem vídeo também ensinando como sintonizar canal aqui. Ok? Ó. Aperta para o lado e dá um OK. Aguarda. Nessa... Nessa parte aqui. Vamos ver aqui para mim. Se vai aparecer. É. Para mim não apareceu aqui. Mas muitas TVs tem senha. Tá? Então, a senha é uma sequência de 4, 0. 0, 0, 0 e 0. E dá um OK. Ok? Para muitos vai aparecer isso aí. Então, a sequência de 4, 0. É... Pode acontecer também. Se você comprou essa TV de segunda mão. De uma outra pessoa. Pode ser que essa pessoa mudou essa senha. Tá? Se você digitou 0, 0, 0, 0 e não deu certo. É porque a pessoa, o antigo dono, mudou essa senha. Então, você vai ter que ver com essa pessoa a senha. Tá certo? Então, vamos aguardar aqui. Ó. Carregar. Ó. Aguarda. Aqui você vai selecionar o idioma, né? No meu caso aqui está português. Então, deixa português. Está selecionado já. Só dá um OK. Aqui, ó. OK. Pronto. Para baixo. Seleciona o fuso horário. Dá um OK. E aqui você vai selecionar. Qual que é o seu aqui? No meu caso aqui é São Paulo, né? OK. Pronto. Para baixo. E dá um OK. Aguarda. Ó. Ambiente. Confirma onde está a sua TV. Então, no nosso caso, é casa, tá? Não deixa loja. Senão fica parecendo as imagens lá. Esquisito. Inclusive, aqui no canal também tem vídeo. Ensinando como remover isso aqui, tá? Como mudar de loja para casa, tá? Então, deixa selecionado já casa. Dá um OK. Tem que ficar certinha lá. E aperta para baixo. E para baixo novamente. Dá um OK. Aqui você vai fazer o seguinte. É... Tipo de conexão com a internet. Então, dá um OK. E tem aqui, ó. Com fio, né? E sem fio. Então, no nosso caso, nós estamos procurando é sem fio, né? Que é o Wi-Fi. Então, dá um OK aqui no Wi-Fi, ó. E vai buscar ali, ó. Vamos ver se vai achar. Se ele ficar só buscando e não encontrar, é porque não deu certo. A sua televisão mesmo está com problema no adaptador Wi-Fi mesmo, tá? Na peça Wi-Fi. Você tem que trocar ela. A peça aí. Mas, não se preocupe. Porque eu vou mostrar uma solução para você. Que você vai gastar bem menos aqui para você acessar a internet aqui. Se o seu Wi-Fi está estragado. Ó. Então, para mim aqui não funcionou, tá? Ela só está procurando, só buscando, só buscando. Não funcionou. Então, no meu caso, tá? Não vou esperar mais, porque já está um tempão aqui já. Vou apertar aqui para baixo. A seta para baixo. Então, o meu adaptador também está com problema. Tem que trocar ele. Mas, vou apertar a seta para baixo. E tem que ir embaixo aqui, ó. Tá? Pular essa etapa, ó. Vou dar um ok. Ó. Não conectar. Porque não adianta, né? Ele não conecta. Aguarda. Pronto. Esse código postal aqui, ó. Dá um ok. É o CEP da sua rua, tá? É o CEP da sua casa. Então, você vai adiantar o CEP aqui. Pronto. Digitou ali. Agora, vem aqui, ó. Dá um Enter, ó. Vem aqui, ó. No Enter. Dá um ok. Agora, aperta a seta para baixo. E ok. Aqui ele vai sintonizar os canais, tá? Eu vou pular essa parte aqui, ó. Mas, você pode deixar. Sintonizar seus canais. Mas, se você tem antena de TV. Eu vou pular porque eu não tenho antena, tá? Então, eu vou apertar para cima. Ele no X lá em cima, ó. Então, o X lá, eu vou dar um ok. No seu caso, você pode esperar. E pronto. Então, depois que fez aí. No seu caso, talvez, pode estar aparecendo um canal de TV aqui. No meu caso, não tem nada. E aí, o que acontece? Se no seu caso, foi igual ao meu. Não funcionou. Wi-Fi não buscou. Não encontrou nada. Então, seu adaptador está com problema. Então, o que você vai fazer para conectar a internet? Ó. Você vai usar um cabo de rede, tá? Por isso que eu falei para você que é mais barato, ó. Esse cabo aqui, ó. É um cabo de rede. Esse aqui, você encontra em loja de informática. É só você ir em alguma loja que vende computador aí, informática aí, coisa de informática. E pedir um cabo de rede. Esse aqui, geralmente, eles fazem para você o tamanho que você quer. Tá? Na hora, eles fazem. Esse aqui custa baratinho. Tá? Menos de 10 reais. Você compra um cabo desse aqui. Ok? Então, vamos conectar ele. Então, com o cabo de rede, ela vai funcionar normalmente a TV. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu apertar aqui para você ver, ó. Vou colocar aqui, ó. YouTube. Atualizar. Como é a primeira vez, né? Então, ó. Sem conexão com a internet, ó. Tá vendo, ó. Então, não tem internet na minha TV. Então, vamos conectar o cabo aqui, ó. Como que nós vamos conectar? Vou colocar a televisão primeiro. Pronto. Então, aqui no meu caso, a minha TV, ela só tem uma entrada aqui para cabo de rede. Geralmente, ela tem só uma entrada mesmo, tá? Então, vai ser aqui, ó. Aqui seria a antena, né? Opa. Aqui seria a antena. Conexão para a antena. E aqui, para o cabo de rede, ó. Então, o cabo de rede tem só uma forma de entrar. E vai ter um pininho aqui, ó. No meu caso, não tem. Tá? O pininho aqui, ó. Ó, o pininho aqui. Não tem um pininho. Mas, o pininho é para baixo, ó. Nesse caso, ó. Tá? Então, a parte dos dentinhos aqui, ó. Ó, então, essa parte dos dentinhos aqui dourado, ó. É para cima, no meu caso, tá? Então, só conectar aqui, ó. Só empurrar. E vai fazer um barulho de clique aí, se a sua tiver. Tá? Agora, vamos voltar a TV para o lugar. Pronto. E aqui é o seguinte, ó. Tem a outra ponta aqui, ó, né? Uma ponta já está lá na TV conectada. Agora, essa outra ponta aqui, ó. Vamos conectar no roteador, ó. Então, meu roteador está aqui, ó. Então, vai ser essas portas amarelas aqui, ó. Tá? Então, no meu caso, eu tenho três cabos conectados aqui, ó. Então, aqui nesse aqui, ó. Então, nessas pontinhas douradas aqui, ó. Deixa eu dar um foco aqui. Essa pontinha dourada do cabo. Nesse caso aqui, ó. Ela vai ser para baixo. Aqui no roteador. Então, ó. Tá vendo, ó. Vai ser o contrário ali, ó. Ok? Então, só conectar ali, ó. Dessa forma. Conectou. Pronto. Aguarda aqui, ó. Que ele vai dar sinal de rede já, ó. Vamos aguardar. Olha lá, ó. Já deu sinal de rede, ó. Tá? A rede com fio está ligada. E já buscou aqui já, ó. Tá vendo? Isso que é o termo de usuário. Isso que é do YouTube, ó. Tá? Ó, esse termo de usuário aqui, eu falei que é do YouTube. Mas não é do YouTube não, tá? É da TV. Então, é só concordar com tudo aqui. Concordar. Então, ó. Tá atualizando o aplicativo aqui, ó. Então, você pode ver que a internet tá funcionando normalmente agora, ó. Com o cabo de rede, ó. Com o cabo de rede, não tem erro, tá? Ela funciona normalmente aqui, ó. Então, dá um OK aqui. Pronto. Iniciar o YouTube, ó. E pronto. E o aplicativo do YouTube já vai iniciar aqui, já, ó. Bom, nosso vídeo é de fevereiro. Espero que você tenha gostado. O vídeo realmente tenha ajudado você. Se ajudou. Comenta você compartilhar o vídeo. E também se inscrever aqui no canal. Então, nosso muito obrigado. E até o próximo vídeo.